E aí manos, é o seguinte jogo de hoje, esse mapa aqui é pra dar uma relaxada, é foda-se, foda-se corrida, foda-se ganhar aqui agora é uma rebelião na prisão, ó um naipe dos bandidos, é só bandidão mesmo, doido! Gente, é uma rebelião na prisão, é porradaria, é soco na cara, velho, aqui não tem outra parada, chamou a galera aqui, lotou o mapa pra trocar porrada, velho, é só isso, é só pra dar uma relaxada, eu hoje, eu faço sessões de gravações, né, e a última sessão de gravação que eu fiz foi bem pesada, digamos assim, gente, sem fugir, gente, caralho, porra, a galera fugiu, meu Deus do céu, eu tô apoiando, alguém me defende aqui, pelo amor de Deus, eu tô apoiando para caralho, bate, todo mundo bate pra cacete! E aí eu faço sessão de gravação e tal, e a última foi bem intensa, mano, bastante corrida, muito disputada, muito rage, e aí eu decidi botar o mata-bata só pra gente dar uma relaxada, né, jovens? Só pra dar uma respirada só, só pra, só pra ficar de boa, então é uma rebelião na prisão, né, é o tema do mapa, são cinco minutinhos de porrada aqui pra, sabe, pra tirar o estresse do trabalho, mentira, que estresse do trabalho aqui, é só pra, só... Corre, 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 quando eu vi, tinha cinquenta caras vindo pra cima de mim, brother, cê tá maluco, viado? Eu, hein, cê tá louco, desliga essa bagaça aqui, vamos juntar com alguém, vem Edu, vamos junto, peraí, Edu Kids, Edu Kids, mano, essa foi boa, velho, é só pra isso, o mapinha dessa vez, Só pra dar uma relaxada, viu, jovens, só o suco de laranja, isso aqui é o suco de laranja depois de um dia de, de delícias Vamos ficar próximo aqui, ó, ficar perto do método mitilenda, mitilenda zica no bagulho Ó a galera fazendo parkour ali ao redor, qual que é a fita ali do parkour? Será que tem arma por aqui? Acho que não, velho, o mapa não falava nada Tem uma, olha aqui, ó, aqui, ó, o cara aqui, ó, pega ele, pega o cara aqui, ó, rapaz, pega, pega Isso, garoto, agora vamos subir aqui, vai Não, vamos ficar perto do mitilenda aqui, porque o mitilenda não apanha Tem umas grenades, ah não, isso aqui é mato Caraca, mano, a galera tá separada, o começo foi muito louco, que era todo mundo junto, agora cada um num canto fica esquisito É agora, já vamos chegar aqui, ó, play, 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 son, play, to black, to play, had to fly Nossa senhora, eu dei um soco no cara Pega esse aqui, ó, pega aí, cara Isso é muito legal, né, mano, só sentar uma porrada nos brothers É legal, né, velho, dar porrada nas pessoas, assim, no videogame, né, na vida real é zoado Mas no videogame é divertido pra caralho Vamos lá, mano, vamos lá, mano Vai, rapaz, vai, rapaz Aqui, ó, peguei de longe aqui, eita, porra É da hora que no meio do soco eles dão um empurrãozinho, né, eu adoro esses empurrãozinhos Caralho, olha o barulho Muito bom, muito bom, velho Cadê a galera? Tá ali ainda, vamos lá, vamos lá que nada tem Caralho, mano, por que que o meu time tomou essa salva do caralho aqui? Escolhi os alvos agora, vai Ô, ô, bômito, ele ainda me salvou Ai, ai, o velhinho, o senhorzinho aqui de cueca tá batendo Bate dele, bate no senhor, bate nesse senhorzinho de cueca Agora corre Corre pra Toff, não vou morrer pra Toff Pega só os caras com o pé na cova aqui Oh my Recua, 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 recua Agora vai pra cima, vai pra cima, vai pra cima Boa, garoto Subi matando muito Eita, os caras vindo ali em sequência, mano Um por um Vem um por um que é vantagem pra nós, tio Vai, vai, vai Boa Foge agora, foge agora, Patife Isso aí, mano Pá Ó o maluco aqui, ó, veio bater em mim, ó Se fudeu Ah, meu Deus do céu Alguém bate no cara ali Ó, mano, meu time empatou, velho Caralho, 24 ou 26 25 ou 26, velho Essa é a fita, ó Não vou deixar ele fugir, não Deixa eu fugir, não, deixa eu fugir, não Play Play Vai, rebenta Boa, time Vem todo mundo Vamos, vamos, vamos Aqui é porra da areia de gangue, velho Aqui o bagulho é louco Pegamos, pegamos Vai, pegamos o primeiro Batemos antes Agora afasta, só afasta, só, Patife Afasta, Patife Afasta, Patife Afasta, Patife Isso, garoto Não vamos ficar dando kill pros caras, não, velho Dá kill pros caras, não Tá Nossa, tô me socando na cara Corre, Patife O cara me picou rodo, velho Vocês viram que da hora? Ele deu um, aquele chutinho no pé, tá ligado? Que bate o pé no outro Opa Tomei Mas vamos que a gente vai voltar agora com tudo, velho Ali, ó Olha, velho Mitty Lenda batendo em todo mundo Vamos salvar o Mitty Lenda Ih, não deu, rapaz Ih, deu ruim, hein Deu ruim, rapaz Aqui deu ruim Eita porra É da hora que você nem vê a porrada vindo, né, mano Seu caderno só começa assim, ó Pá 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 Você fica tipo, o que tá acontecendo, né, velho 40 Viramos, jovens Viramos Vamos lá, estrategia Estrategia Ó, o Mitty Lenda tava apanhando ali Mas ele bateu 41 Vem aqui, ó Vem aqui, ó Dá volta aqui, ó Dá volta aqui, ó Peguei esse cara aqui, ó Deixa ele bater nozinho Eita porra, mano O cara teleportou Peguei ele de costas Peguei de costas Chute no... Aí, garoto Salvei meu time ali também, rapaz Todo mundo ajudando Ai, ai, o Hermeson Que tá vindo Socorro, alguém me ajuda Alguém me ajuda Corri, corri Pulei, pulei Não vou afidar Não vou afidar E agora? Pega aqui, ó Ai, cacete A bola me bateu, velho Cara Ó, o GGB, né Ele já mandou um ganhamos ali, mano É certeza ainda não, mano Vamos pra cima, time Caraca, mano Ai, certeza sim 10 segundos É isso aí, jovens Gostaram do vídeo? Não esqueçam de avaliar Como eu falei Esse vídeo aqui Sem pressão, entendeu? Só uma relaçada E a sessão hoje foi tensa Mas muito obrigado Pelo apoio de vocês Em mais este conteúdo Espero que tenham gostado Se você gostou Jogue a minha favorita Se inscreve Compartilha esse vídeo Férias aqui no canal Do Patife Beijo do Popote Até a próxima Fui Tchau Tchau Tchau